Vocês gostaram quando eu ia fazer make pra Copa? Fala meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu sou a Carol, pra quem ainda não me conhece Sou mais conhecida como Books por aqui Hoje eu decidi fazer uma make pra Copa Eu espero que vocês gostem Vambora pra essa make e ver como que eu lintei ela Bom gente, primeiramente eu queria me desculpar com vocês Que eu sei que alguns dias faltaram vídeos Mas tá muito difícil pra mim a questão de encontrar um lugar Pra fazer as gravações dos vídeos Porque eu não moro sozinha E tá tendo obra Enfim, tudo pra atrapalhar, né? Mas eu prometo que eu tô dando o máximo Procurando um lugarzinho pra gente poder Ter os vídeos certinhos todos os dias Vou fazer uma coisa hoje que eu nunca faço Que eu vou começar pelos olhos Que eu estou super animada aí Pra tentar criar um look Eu vi muita gente fazendo look de Azul, amarelo e verde e tal Fazendo as cores da bandeira aqui em cima Então não vou focar nisso Porque eu acho que já tem vários aí pra vocês experimentarem Eu vou tentar fazer um look mais simples Com as cores do Brasil Pra gente poder ir no jogo E assistir E não precisar estar tão Pois a gente só improvisa se a gente quiser aparecer mais Com os dois risquinhos aqui Espero que eu não esteja muito branca Com essas luzes Porque eu precisei trocar as luzes Espero que eu não esteja muito branca Gente, vocês gostaram do fundo novo? Eu vou começar passando aqui O corretivo da Bruna Tavares Coisa linda Bom, eu comprei essa palhetinha da Ruby Que é mais clara Eu já tenho essa Que eu super uso o tom Mais vermelhinho Pras olheiras Mas como ela tem um tom mais amarelinho Aqui Eu pensei em... Eu comprei mesmo Porque eu já estava precisando desse tom amarelinho E eu acho que eu vou botar um amarelinho no olho Vou pegar ela com esse pincelzinho mesmo Pequenininho Tá, não é nada amarelo É bem branquinha mesmo Então não vai adiantar muito Ignora, a gente usa The Primer Vou pegar a minha maravilhosa Cinnabar Essa sombrinha marrom da Mary Kay É daquela marcaçãozinha no côncavo Que a gente gosta Hum, meu pai chegou, claro Eu vou pegar essa cor aqui Esse marronzinho dessa palhetinha da Ruby Eu vou pegar também essa palheta Vou fazer um swatch dessas duas cores aqui Pra ver se dá pra passar mais no côncavo Esse é mais bronze Mais pro bronze E essa é mais pro preto Essa mais pro bronze E espalhar mais no cantinho dos olhos Nas áreas externas e dentro do côncavo Que é um brilhinho Mas é um brilhinho mais escuro do que eu pretendo deixar Vou pegar essa palhetinha aqui da Avon Com esse dourado E vou espalhar na pálpebra móvel Olha aí com o mesmo pincel Por que não, né? Vou pegar um pincelzinho assim Mais linguinha, né? E aí eu vou pegar Esse pigmento da Vult Que é a cor 8 Eu gosto de passar pigmento com o dedo Dando batidinha Mas eu vou testar aqui Pra não fazer muita sujeirada Eu vou botar um pouquinho Do pigmento aqui Ó Ele é um Ele é um dourado Meio bronze Cara, esse pigmento Olha meu dedo Como é que ficou O dedinho que eu passei ali Pra vocês terem uma noção Gente, sabe aquela cor? Cor de ouro Cor de gente rica Cor de... Dá vontade de ser Sei lá Comer É a cor desse pigmento Olha o pincel Não sei se dá pra ver a cor Tem mais uma fumacinha aqui, né? Com tom mais escuro Por que não passar brilho no olho todo? Não é mesmo? Ainda bem que eu fiz o olho primeiro Porque tá esfarelando bem Essa sombra da Ruby Agora eu vou passar esse delineador aqui Da Sephora Vamos ver como é que vai ficar Vou dar uma agilizada na pele E já volto pra terminar Gente, aqui embaixo Eu tô em dúvida Se eu também coloco um dourado Esse é o lápis aqui Da L.A. Colors E eu posso fazer De repente Mais um dourado embaixo Agora é só passar o rímel Botar os cílios e... Tcharam! Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de se inscrever aqui no canal Pra me dar uma força Dar o joinha Compartilhar com os amigos Não deixem de dar dicas aqui Do que vocês querem também Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma